Meus amores, hoje um treino especial zérrimo pra comemorar 30 semanas de gravidez que estamos aqui ó, com 7 meses de nenenzinho na barriga. Hoje eu vou passar pra vocês um treino pras grávidas fazerem diariamente um treino bem gostoso em cima de uma bola. Fica aí! Olha o que eu programei. Eu pensei em colocar música no nosso treino e um pouco de alongamento, flexibilidade, mexer, movimentação pélvica também pra deixar você com uma sensação de mais leveza, porque eu não sei como é que você grávida tá aí. Depois você me conta de quantas semanas você tá aqui nos comentários, mas eu sinto que aqui do lado eu fico toda dura. Fora que o quadril, às vezes eu fico com dor no cóccix. Enfim, são vários detalhezinhos que os exercícios podem ajudar bastante a gente, tá? Então, nesse momento você não precisa ficar completamente parada, a não ser que seja uma recomendação médica, né? Então, se você não tiver recomendação médica de fazer repouso absoluto, você pode fazer esse treino com a gente que eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor no final, tá? Antes de começar, você precisa só curtir esse vídeo, mulher. Não esquece, aperta logo o botão do curtir que tá aqui embaixo. Isso vai ajudar a fazer com que mais pessoas, mais grávidas, possam receber o treino na casa delas, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e distribui melhor, tá? Então, aperta o botão do curtir aí pra gente começar. Ô, gente, deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa importante pra gente que tá grávida. Olha, eu tenho usado as roupas da Fit Urban grávida e não grávida, eu já usava antes de dar grávida, eu tô usando muito agora. As roupas têm um tecido muito gostoso e confortável. São leggings, ó, e tops com preço de fábrica. Mas assim, tecido perfeito, juro pra você. Vocês não vão se arrepender de pedir um pra treinar mais lindas. E também tem uma coleção, gente, que eu adorei, que é uma coleção especial pra grávidas, que tem aquela coisinha que, assim, ó, tem na mescla, tem na preta, com preço ótimo. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, pra vocês clicarem e caírem lá direto. Vocês podem usar ainda o nosso cupom de desconto, que dá mais desconto ainda, tá? Essa aqui é uma coleção nova, bem confortável, bem linda, ó, tá vendo? O tecido é meio brilhantinho aqui, assim, na lateral, mas é um brilhante bem discreto, tá? Divo, ó, aqui na frente também, que lindo. E tem um detalhezinho atrás. Mesmo sendo bem fininho aqui, assim, atrás, ele ajuda a segurar bem os seios. Então, mergulha de cabeça lá. Então, vai ter uma musiquinha pra ficar tudo mais gostoso, a gente vai seguindo o ritmo. Porque a gente tem um monte de treino de grávida, mas que às vezes fica meio monótono, né? Então, hoje aumenta o som aí, que vai ter uma musiquinha pra deixar tudo mais gostoso. Ó, pega a bola, se você tiver aí. Senta numa posição confortável pra você. Posiciona os pés apontados pra frente. Levanta seu corpo, coluna bem reta. Começa só mobilizando o quadril, lado a lado. Ai, eu amo fazer isso. Lado a lado. Nunca pensei que eu fosse gostar tanto de fazer isso, viu? Nossa, mas dá uma alongada tão boa. Tô fazendo no ritmo, tá vendo? Ó, lado a lado. Só isso. Continua. Um, dois, três, quatro. Como se você quisesse aproximar o osso do quadril do seu ombro. Tá, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Três, dois, um. Segura, ó. Dois, dois. Alonga o braço. Deixa a palma da mão pra baixo. Uma mão fica na cintura. Você faz como se estivesse espreguiçando. E sentindo abrir mais a lateral do seu corpo. Agora fica. Sustenta. Passa na frente. E volta. Sustenta um pouquinho. Passa na frente com o corpo esminado ainda. E agora faz pro outro lado. Ó. Trava. Passa na frente. Volta. Sente mexer seus ombros. Deixa o ombro um pouquinho mais pesado. Mais uma. Agora dois pra cada lado. Ó. Dois. E volta. Dois. Só isso. Com a coluna reta. Um quadril encaixadinho. Cresce. Vai longe. Aê. Quero mais. Dois. E dois. Aproveita que a bola tá embaixo. Deixando tudo mais confortável. Tudo mais gostosinho. Mais uma só. Ó. Agora você vai encaixar seu quadril. Frente. Arrebita bumbum. Joga pra trás. Ó. Não esquece de contrair o perímetro, tá? Faz aquela contração lá dentro. Como se estivesse segurando o sissi. Frente. Encaixa. Arrebita um pouquinho. Ó. Mesma coisa. Só que agora. Fica dois. Empina dois. Ai. Quem tá vendo aí e não tá grávida. E não tá grávido. Não entende. Como isso é gostoso. De novo. Aê. Agora como se você fosse desenhar um círculo. Ó. Como se fosse uma rebolada pra um lado. Mobilizando todo o seu quadril. Outro lado. Às vezes dá um chute na hora de mudar, né? Grandão. Uh. Outro lado. Uma. Duas. Três. Inverte. Uma. Duas. Três. Quatro. Arrasou. Encaixa. Empina. Encaixa. Empina. Encaixa. Empina. Uh. E aí? Tudo certo? Mais duas vezes. Perfeito. Agora você vai com cuidado descer da bola. Colocar a bola na lateral. Abraça a bola aqui, ó. Carol, tô com medo. Vai devagarzinho. Pode apoiar essa mão aqui. Você vai subir e descer a perna. Você vai sentir trabalhar seu bumbum. Além dessa abertura de quadril e esse alongamento que a gente tá estimulando aqui, tá? Sobe e volta. Sobe e volta. Só isso. Mais quatro. Tentando deixar o seu pé alinhado com o joelho, alinhado com o osso do quadril. Aê, volta devagar. Prepara. Agora você vai fazer assim, ó. Aquela perna lá tava esticada, né? Deixa ela esticada ainda. Você vai deslizar a bola pro lado e voltar, ó. Dobra. Volta. Ó o que eu tô fazendo com a perna, ó. Tô indo com a bola, mas eu tô flexionando a perna. Lado. Volta. Indo com a mão junto. De novo. Lado. Ótimo. Agora a gente para a bola aqui desse lado já. Ó, meu celular tá sem parada, né, gente? Tô mexendo ele pra tudo que é lado. Abraça com cuidado. Sobe e desce. Sobe e desce. Relaxa a pontinha do seu pé como se fosse fazer pé de bailarina. Abraça a bola pra te dar mais firmeza. Em cima, embaixo. Sem pressa, mas seguindo o ritmo da música. Pra tentar manter esse flow. Pra tentar manter nesse ritmo. Mais uma só. Agora a gente para no alto, ó. Fica. Sustenta. Eu sei que nessa fase que a gente tá, principalmente pra quem já tá mais no finalzinho da gestação, qualquer movimento é muito cansativo. Aqui tá cansando também, gente. Vocês não tem noção. Como é que tá meu bumbum doendo? Deixa doer. Gostosinho. Pensa. É dor boa. Vai valer a pena. Vai ser bom pra você. Volta. Com cuidado. Posiciona a bola na sua frente. Essa perna fica aqui. Vira a pontinha do pé ligeiramente pra fora. Ó. Desce. E volta. Embaixo. Esse joelho no chão. E se ele doer, você pode colocar uma almofada. Ponha uma almofadinha lá. Pra deixar um pouquinho mais fofinho o chão. E volta. Flexiona bem essa perna. Com o bumbum encaixado. Mais, mais, mais. Volta. Embaixo. Uh! Mais uma só. Ai! Arrasou. Uh! Senta na sua bola de novo com cuidado. Agora, você vai aqui, ó. Colocar os dois pés pra frente, tá? Deixa só uma distância confortável pra encaixar a sua barriga. Levanta o peito. Encaixa o quadril. Você vai fazer como se fosse jogar. Quadril pra frente. Um lado e o outro. Tá, ó. Isso aqui, ó. Beleza? Frente. Frente. Só isso. Carol, eu posso virar? Não. A ideia é não virar. A ideia é você ficar com o peito de frente pra mim. Só fazendo esse movimento. Esse balanço de quadril mesmo. Lado. Lado. Lado não, né, gente? É frente. É frente e trás. Mantém. Pode segurar no joelho se você preferir. Mais duas. Aí. Trava aqui. Ponta. 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 Fica na pontinha do pé. Usa sua panturrilha. Em cima. E desce. Mais duas. Só segura em cima. Sem tocar o calcanhar no chão. Usando bem a panturrilha. Batata da perna. Trabalhar a batata da perna na gestação é importante. O que ajuda no retorno venoso. Imagina, tem a nenenzinha aqui, ó. Que tá impedindo o sangue. Dificultando o sangue de voltar. Então, essa musculatura tem que já te ajudar fazendo uma forcinha. De novo, ó. Frente. Frente. Isso. E agora sente que você já tá com o quadril mais solto. Ficando com o quadril mais solto, você consegue ir um pouquinho mais. Ó. Só aqui. Conta mais quatro pra mim. Quatro. Três. E a gente vai mudar o movimento. Dois. Ótimo. Desce da bola com o cuidado. Deixar ela aqui. Você vai ficar de joelhos, joelhos afastados. Dá uma mergulhada, ó. Mergulha. Coluna reta. Volta. Levanta o corpo. Vem pra baixo. Como se fosse encostar a testa na bola mesmo, ó. Vem embaixo. Volta. Mais um pouquinho. Embaixo. Fica embaixo. Estica os braços. Joga o quadril lado. Joga outro. Lado a lado. Só isso. Sente relaxar a lateral do seu corpo. Uh! Trava aqui. Volta. De novo. Final da aula já. Sobe. Repete. Desce. Desce. Sobe. Sobe mais um pouquinho. E volta. Fica aqui embaixo. Balança lado a lado, ó. Quadril. Quadril. Lado. Lado. Como se quisesse trazer o quadril no ombro. Bora, bora, bora. Mais quatro. Três. Dois. Um. Segura. Segura, segura, segura. Relaxa a testa na bola. Vai um pouquinho mais pra frente. Uh! Sente suas costas. Vem voltando devagar. Ai, gente do céu. Parece que é tão bobinho quem tá vendo, quem não tá grávido, não tá grávida. Parece que é tão bobinho, mas é tão gostoso. Eu não sei se você sente como eu, parece que é uma pressão aqui nessa lateral, mais até do que na frente. Então, esses exercícios ajudam a aliviar essa pressão lateral, ajudam também na mobilidade do seu quadril, que é importante. Tanto pra fase da gestação, como pro parto. Ah, Carol, eu já sei que eu quero fazer cesárea. Beleza, mas aí pra quem quer fazer cesárea, imagina, você tem nove meses de mudanças, que se você não preparar seu corpo, essas mudanças podem atrapalhar bastante o seu dia a dia. Então, vamos se exercitar, vamos se movimentar, pra que essas mudanças sejam apenas detalhes, e que a gente possa viver a parte mais mágica da gestação, e não só a parte tão real, né? Ó, coloca aqui embaixo o seu comentário, conta pra mim de quantos meses você tá, se você me conheceu agora, ou se você já fazia nossos treinos antes, enfim. Vou ficar muito feliz em te conhecer um pouquinho mais, coloca aqui embaixo. E eu vou compartilhando também as fases da minha gestação, do nascimento da minha neném, e tudo mais com vocês. Beleza? Um beijo! Aqui do lado tem outros vídeos, que você pode clicar, complementar o treino de hoje, e também tem em algum lugar aqui, meu rostinho, pra você se inscrever aqui no canal. Vou ficar feliz de ter você comigo aqui mais de perto. Beijo!